Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast NBA na Sport TV. A pedido de muitas famílias, temos então um podcast dedicado exclusivamente a falar da melhor liga de basquetebol do mundo e todas as semanas estaremos aqui nós, comentadores da NBA no vosso canal de esporto, para falar dos temas que marcam a atualidade da liga. Obviamente isto só faz sentido convosco, por isso fica o desafio para se juntarem a nós através do Twitter, usando a hashtag habitual, a hashtag NBA na Sport TV. Deixem perguntas durante a semana que nós depois escolheremos para trazer para o podcast. E para além da interação convosco, vamos também trazer todas as semanas aqui alguns temas para discutir. E esta semana começamos com a Luís Avelanche. Eu não te vou passar a bola, Luís. Eu sei que tu és fraco a passar a bola. Sim, a bola cola nas minhas mãos e por isso vou pedir-te para lançares o primeiro tema desta semana. Hoje queres falar de quê, Luís Avelanche? Hoje vou falar do troféu da MVP, não especificamente de quem o vai ganhar, porque não sei quem vai ganhar, embora tenha um favorito, ou pelo menos tenha um preferido, entre aspas, que é o Nicola e o Kittes, só para que não restem dúvidas. Mas acho interessante que, pela primeira vez na história da competição, vamos ter quatro temporadas seguidas em que o vencedor do prémio mais desejado, depois do campeão, naturalmente, não vai ser para um norte-americano. E isto, podendo parecer que não tem nenhuma importância, para os norte-americanos tem uma importância gigantesca, porque não há muito, até há bem pouco tempo, eles achavam que o basquetebol era só deles, só eles é que sabiam jogar, só eles é que tinham inventado a coisa, portanto, mais ninguém podia chegar perto. Ao longo dos tempos foram tendo dissabores, começaram com derrotas ao nível das seleções, o que para eles era uma coisa verdadeiramente impensável. Chegaram a ficar no sétimo lugar na verdade do mundo. É verdade, a jogar em casa, ainda por cima. Obviamente, eles aqui e ali foram tentando justificar esses insucessos com o facto, e é verdade, que desde a primeira vez, do verdadeiro e único Dream Team, nunca mais jogaram-se com a melhor seleção de sempre. Faltaram sempre jogadores, nunca foram os melhores, andaram ali perto, naturalmente, tirando uma exceção na Grécia. Mas foram quase sempre bons jogadores, mas não os melhores. Mas agora tem um problema, é que, de facto, tivemos de Anis a ganhar duas vezes o troféu da MVP, a seguir tivemos o Nicola Yokich, e este ano já sabemos que se não for o Yokich, é o Giannis, é o Embiid. E, portanto, norte-americanos não temos. Durante muito tempo eram sempre norte-americanos, até porque basicamente não jogava lá ninguém que não fosse norte-americano. E houve a coincidência que o primeiro prémio a um não-norte-americano, ao mesmo tempo, era norte-americano. Foi o Hakim Olazuan, que era nigeriano de nascença, mas que acabou por fazer a sua formação nos Estados Unidos e depois até ser internacional norte-americano. A seguir houve o Tim Duncan, que é das Ilhas Virgens, mas enfim, eles contam como estrangeiros só para dar um ar pitoresco à coisa, porque também foi internacional norte-americano. O terceiro não-norte-americano era o Steve Nash, é canadiano, é ali um bocadinho ao lado, embora também como os outros, fez a universidade, jogou o campeonato universitário também nos Estados Unidos. E o Dirk Nowitzki foi o primeiro, de facto, o primeiro europeu, para começo de conversa, e o primeiro que não teve nenhuma experiência nos Estados Unidos até chegar à NBA. E num curto espaço de tempo, estamos a falar aqui de 15 anos, nem tanto, de repente temos três vitórias seguidas neste troféu para jogadores não-norte-americanos, todos europeus, e agora vai forçosamente haver mais um a ganhar. Não acreditas que o DeMar DeRozan, dos teus Bulls, vai ganhar o prémio da NBA? Não, não, eu assisti, nós chegámos a debater isso em algumas transmissões aqui durante a época, porque foi interessante ver dentro dos Estados Unidos, em alguma imprensa, o forcing que eles fizeram, primeiro o DeRozan, depois o Curry, depois o Booker, o que eles tentaram... Mas isso acontece todos os anos, foi o Chris Paul, enfim... Eles tentaram criar, digamos ali, um cenário alternativo em que o norte-americano conseguissem, digamos, responder às exigências e estar no mínimo entre os finalistas. Não conseguiram, não conseguiram e agora isto é assim, eu acho que a questão que está aqui é... Eu acho que eles vão tentar interromper isto na próxima época de qualquer maneira, não sei como. O problema é que agora começa fora dos Estados Unidos a colocar-se uma outra questão, que eu acho que é um bocadinho exagerada já agora, que é se os Estados Unidos afinal já não são os donos disto tudo. Uau, 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 temos aqui uma pergunta forte. Portanto, estamos a começar este podcast a dizeres... Dizes-te tu também, compras essa teoria também? Não, eu não disse isso. Estás só a lançar para seguramente. Eu disse e reafirmo que fora dos Estados Unidos há muita gente que pegando neste exemplo, e noutros, nomeadamente os insucessos que as seleções norte-americanas vão tendo aqui e ali, e depois também a invasão de jogadores estrangeiros na NBA cada ano que passa, são mais, e vão começando a dizer que se calhar já não é aquele domínio que se pensava. Eu concordo com essa análise, acho que os Estados Unidos já não são nem perto nem de longe os donos disto tudo, não são os únicos que sabem jogar, não são os únicos que têm bons jogadores, embora tenham de facto uma base de recrutamento que nunca mais acaba, e têm todo, digamos, um plano de crescimento dos jogadores, desde o liceu até chegarem aos campeonatos profissionais, que é o único no mundo e que obviamente potencia muito a qualidade física e técnica dos jogadores. Mas é de facto um tema olhar-se para a questão de, de repente, o melhor em cada época não é norte-americano e é estrangeiro. E isto para os norte-americanos é uma coisa que os deixa incómodos, que leva, por exemplo, aquilo que é uma ideia que muita gente tinha e que tem, de o All Star, por exemplo, se calhar transformar-se nos Estados Unidos e o resto do mundo, eu acho que mais do que nunca eles não vão querer, primeiro eles tinham sempre medo de perder, e agora perante o facto de o melhor normalmente é americano, não é norte-americano, repare, este ano é o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós não sabemos o resto da votação, mas o primeiro, o segundo e o terceiro não são norte-americanos. Eu percebo que eles não querem fazer o All Star dos Estados Unidos o resto do mundo. Sim, à partida, nem era capaz de ser complicado, até por causa das cotas dos americanos, de levar só 12 americanos aos Estados Unidos. e a causar muita choradeira e já muita gente chora, não é? O Damien Leillard já nos habituou a chorar quando fica fora do All Star. É quase sempre. Por exemplo, Miguel, estamos a caminhar para o mundo dominar os Estados Unidos? Eu tenho aqui uma placa só lá em casa. Isso era só para usar. Isso era só para usar lá mais. Não, já. Mais ou menos, vamos lá, vamos com calma. Concordo com esta ideia no genérico do Luís, acho que... E atenção que o Dom Sítios começou a jogar para aí em dezembro. Esse pode ser o quarto. Esse pode ser o quarto. Mas se tivesse começado a jogar em outubro, se calhar teriam que abrir ali o lote e se calhar o Dom Sítios... Imagina-se se o Dom Sítios começasse a jogar no Sacramento Kings. Vem aí, vem. Foi por isso que o Alvin Guentri disse, não, já chega, já está confuso. Não vamos abrir essa porta, não é? Pois sim, Miguel. Mas é uma questão pertinente, de facto. E nós temos acompanhado ao longo destes anos esta invasão no bom sentido. Há aí umas invasões no mau sentido da palavra. Esta é boa. Porque eu acho que essa dita invasão tem trazido muita qualidade da NBA. E nós estamos a falar aqui de três e eventualmente de um quarto. Que eu estou convencido que se tivesse tido um início de época com menos barriga e com mais motivação, provavelmente... Você está a falar de James Harden? Não, esse é americano, ainda. Não, falaste em barriga e... E com mais ajuda, porque o Porzingis foi a meio pau e o Harden hoje, Júnior, depois também saiu, não é? Mas eu disse que isto é o início, eu gostaria de arrancar. É um bocadinho ao aralantinho que ele morou. Teve pouco tempo de férias. Teve pouco tempo de férias também. Porque se não poderíamos estar a falar, provavelmente no lote 3 até podia ser outro, mas é um... Há um quarto. Há um quarto elemento que vai estar nos próximos anos, nos próximos 7, 8, 10 anos, na corrida, no lote. E, de facto, os americanos têm um orgulho muito exacerbado e, se calhar, não estão a achar muita piada. Em relação ao Embiid, se falta de uma coisa, mas ele é conta como camaronês ou como francês? Conta como não norte-americano. Ah, decididamente. Não, não, não norte-americanos. Porque o rapaz parece que quer se juntar ao governo, não é? Parece que quer se juntar ao governo, não é? E não sei se aquilo do Siakam teve alguma coisa a ver, já o Siakam a saber de alguma coisa, mas queres fugir dos camarões. Ah, exata fratura. Faz fugir dos camarões, leva já uma lagosta. Mas é, de facto, uma questão interessante. Eu acho que a questão do All-Star é algo que tem que ser bem pensado, mas eu não sei se não vão-se caminhar para lá, porque isso traria... Será difícil. Tu não o acreditas. Não, eu acho que é muito difícil. É um passo muito grande. É muito difícil. Até porque é verdade que nós conseguimos arranjar aqui... Mas, portanto, vocês falavam nos 12 americanos. Quantos jogadores estiveram no All-Star, no norte-americanos? Já estamos muito... Não, mas aqui aí são forçosamente 12. Estiveram muitos, mas a questão é que, ao brigar que haja dois não-americanos a ir ao All-Star, dos jogadores de Tarimba, All-Star, se calhar não tens 12 não-americanos. Ou, pelo menos, é muito injusto para alguns americanos. Mas o Wiggins esteve no 5. Sim, é verdade. E foi absurdo. Eu, por acaso, trago aqui uns nomes para percebermos. Se uma equipa não-americana se conseguia bater... Mas, Ricardo, mas fechar a convocatória americana só a 12 é outra coisa que eles não querem. Pois. É que limita o mesmo. Não podem ser mais. E eles também não querem isso. Mas podem manter aberta 15 que abriram agora com a Covid-19 ou a 13 e podem fazer uma... Contornar aqui um pouquinho. Mais alargada. Mas aí também estão a pós-nord-americanos. Mas mesmo assim, os não-americanos, por exemplo, se tivermos um 5, Luca Donsic, Shea Gilders, Alexander, Yannis, Jokic e Mbido. Obviamente, isto teria que ser... Não sei quem aqui ia terminar isto. Mas se calhar o Bickerstaff, que jogou com muitos postos este ano, se calhar era capaz de conseguir fazer aquilo funcionar. Mas depois tens Siakam, tens Gobert, tens Porzingis, Wiggins, Sabonis, Valanciunas, os dois Bogdanovich, Rubio. Consegues arranjar. Ah, mais. Serão jogadores All-Star. Mas, por exemplo, Rubio, há um jogador All-Star? Puxado. Puxado. Os dois Bogdanovich. Os dois Bogdanovich são All-Star. Os dois jogadores que eu apreci muito, mas... É puxadinho, é puxadinho. Encaixados nesta equipa, com o Luca, teres um Bogdanovich ao lado para abrir o campo, teres aqueles postos, faz sentido em termos de encaixe e a equipa provavelmente... Eles podem ganhar os outros. Podem ganhar em termos de equipa, mas... Atenção que em termos de equipa... Em termos de nome e perde-se um bocadinho a questão All-Star, não é? Do jogador All-Star. Atenção que no meio... Os melhores jogadores da NBA. Numa época normal, falta o Ben Simmons, não é? E o Ben Simmons também. E depois não sei o que é que faz o Irving. Ainda joga o Ben Simmons. O Irving não deve ir, pode estar naquela fase de não querer jogar, treinar... Sim, vamos ter a oportunidade de falar do Kyrie. Eu também posso dizer. Para acrescentar a este tema, e tu falaste da corrida ao prémio da MVP, falaste nos últimos 4 anos, contando já com este, que é garantido que vai ser um não-americano, são todos jogadores não-americanos, portanto este ano será um dos 3 postos não-americanos, o ano passado Iokic nos dois anteriores e Anis, mas se formos olhar para os outros prémios individuais, em todos eles acontece algo muito idêntico. Por exemplo, o Defensive Player of the Year este ano foi Marcos Smart, é americano. Mas nos 4 anos anteriores, Gobert e Anis, Gobert, Gobert. O Rookie of the Year, nos últimos 3 anos, Scottie Barnes, Lamello e Jah. Mas nos dois anteriores, Luca Don Cicci e Ben Simmons. Mas é só Scottie Barnes, que não é norte-americano. Sim. É que era de ano também. Luca Don Cicci. Sim, mas não é americano. Luca Don Cicci e Ben Simmons. É norte-americano. Na 6th Man of the Year, Tyler Hero este ano, o ano passado Jordan Clarkson, um filipino. E o Most Improved. Também temos aqui o Siakam, que há 4 anos também foi. Fazendo as contas, nos últimos 5 anos, olhando para os 5 prémios, são 13 não-americanos e 12 americanos. Ricardo, isso só não fica mais inclinado, porque não há treinadores estrangeiros. Ou pelo menos, a assumir o cargo principal. Senão, provavelmente, também já teríamos um prémio aí. A experiência do Cocosco não correu para ir além. Também não acho que contribuíram para que não corresse bem. Muito bem. Fica mais ou menos aqui bem patente que o mundo está a começar a preocupar, pelo menos, os americanos. Não é por acaso que eles venham com estas narrativas para tentar vender, que há americanos que são MVP, quando claramente não são. Luís, antes de passarmos para o tema do Miguel, vamos já introduzir o primeiro momento de interação com os nossos telespectadores. E, mais uma vez, sublinhamos que basta fazerem tweets com a hashtag NBA na Sport TV, mandarem para o Twitter as vossas questões, os vossos contributos para nós discutirmos aqui. E esta semana nós escolhemos também alguns tweets que vamos discutir de uma forma quase telegráfica. E, Luís, qual foi o tweet que escolheste esta semana? Eu andei a fazer uma busca e tentaram aqui uma seleção, porque não é fácil, entretanto, encontrar um que, pelo menos, possa aqui suscitar alguma conversa. Mas agora que o pessoal lá em casa dificulta a nossa verificação. E que inunda esta época. E acabei por escolher este do Pedro Alves, em que, basicamente, a pergunta dele é muito simples. Se concordamos que estes são os melhores playoffs dos últimos anos a nível de equilíbrio. Parece-me uma pergunta interessante. Antes das respostas, vamos votar. Vamos votar. Para quem está a ouvir nas plataformas áudio, nós estamos munidos com umas tabuletas, umas placas. Do trânsito. Com um verde e vermelho, portanto, uma espécie de sim e não. E vamos levantar as placas. Portanto, se concordamos se estes são ou não os melhores playoffs dos últimos anos a nível de equilíbrio. Vamos levantar? Vamos levantar. Estou indeciso. Vou... Isto está engraçado, porque eu tenho uma opção. O Minhava, outra. Tu dizes que não. Se tu estivesse a dançar. O Minhava diz que sim. Mas eu também dançei um bocadinho. Mas vamos justificar, Luís. Aqui gostei do verbo. Porquê que não são para ti os mais equilibrados? Porquê que não são? É óbvio que esta resposta pode ser medida de várias formas. Porque não há aqui... O que é que é o equilíbrio? São séries mais prolongadas? São resultados mais equilibrados? São jogos de mais qualidade? É difícil logo encontrarmos aqui uma resposta. Eu, pessoalmente, acho que o facto de não termos tido nenhuma série a sete jogos na primeira ronda acho que mostra logo que a coisa não foi assim, tão equilibrada. Normalmente na primeira ronda são mais desequilibrados. Mas há sempre, nos últimos anos, há sempre pelo menos uma série a 4-3. Desta vez não houve. E curiosamente, que isto é paradoxal, eu tenho noção disso, eu acho que uma das séries mais equilibrada, se não a mais equilibrada, acabou 4-0. Ou seja, teve menos jogos, foi a única que acabou 4-0. Mas os jogos foram muito rasgados, ao ponto do primeiro, quem ganhou, ganhou no último instante. Portanto, podia perfeitamente ter perdido. E eu acho que quando falamos de equilíbrio, temos que mais do que se calhar olhar ao 4-0 ou ao 4-3, que obviamente também ajudam. Um 4-3 terá que forçosamente ter mais equilíbrio que um 4-0, pelo menos porque as duas equipas ganharam três jogos, cada uma, e a quem ganha acaba por vencer o quarto. Mas é preciso ver se os jogos são equilibrados ou não. Nós podemos ter uma série 1-1, mas a equipa ganhou o primeiro jogo, ganhou por 20, e a que ganhou o segundo, ganhou por 20 outra vez. Ou seja, a série está equilibrada, o equilíbrio nos jogos basicamente, ou pelo menos potencialmente, não existiu. E nesse aspecto, eu acho que até ao momento, isto pode mudar naturalmente, espero que mude, eu acho que não temos tido ainda um play-off particularmente equilibrado. faltam jogos mais resgados até ao fim, faltam mais prolongamentos, faltam mais séries a 6, 7 jogos, e falta, já agora, e não o interpretei mal, falta mais, como é que eu ia dizer isso, sempre parecei mal, não é emoção, falta mais calor ali em algumas disputas. Não é que não tínhamos tido, mas faz falta ali mais qualquer coisa. Mas também é bom nós não concordarmos. Já posso gostar. Até porque é um hábito não concordarmos. Sim, sim, aliás, nós começámos a falar do domínio dos não-americanos, ou de caminharmos nesse sentido, e eu achei que foi um péssimo início para este podcast, porque concordámos todos. E não faz sentido que estamos aqui, se é para concordar, não contem comigo. Pois, eu a seguir discordo. Não, não contem comigo. Não sei qual é o tema, mas discordo. Miguel, nós também já nos vamos conhecendo, e conhecemos um bocadinho o que é que cada um pensa. O que é que eu estou a gostar neste play-off, e daí ter dito que acho que, não sei se são os mais equilibrados, para mim tem tido equilíbrio e tem tido os momentos que definem play-offs. Temos um lançamento do Embiid em cima da buzina. Em cima da buzina. O do Tayton também no primeiro jogo com o Nets. A série Jazz e Mavericks acaba com um tiro aberto que podia ter dado o sétimo jogo com o Bogdanovich. Lançou um lançamento que ele se calhar em 50 vezes. Sim, deve marcar 10-5. Essa série teve muitos momentos de emoção. Os Jazz ganham o jogo que o jogo faz é o 2-2, com o Alayup e o jogo que também podia ter sido na última bola. E ao contrário do que o Luís acha, e eu fazendo aqui o comparativo já com as últimas épocas, não indo muito, muito atrás, parece-me que a nível dessa tal picardia, eu acho que estes play-offs têm tido. Está a crescer, não é? Acho que sim. E isso tem a ver com o quê? Na minha opinião, e também por isso eu ter concordado que se calhar estes play-offs estão a ter aqui mais equilíbrio. Porque parece-me que voltamos a ter na NBA as equipas que acreditam que podem ganhar a defender. E as equipas que acreditam que ganham a defender batem mais. E as que batem mais, incomodam mais quem está do outro lado. E se quem está do outro lado leva mais nas orelhas, quer responder na hora que não está. E eu parece-me que estamos a ter isso. Vi isso na série entre os Jazz e os Mavericks, estamos a falar da primeira ronda. Os Nets com os Celtics também num estilo diferente, mas que os Nets com as armas deles a quererem responder ali ao pessoal de Boston a defender muito a sério. E parece-me que aí não há grandes dúvidas. Os Bucks frente aos teus Bulls defenderam muito e também criaram muitas dificuldades. Mas mesmo numa série... Quem? Os Bucks? Não, os Bucks ou os Bulls? Ah, bom, quem foi? Os Bucks? Não, agora assistem-me. Os teus Bulls fizeram... Pronto, fizeram. Fizeram. Ainda não jogam. Fizeram. E por isso eu tenho gostado deste play-offs. Tenho gostado do equilíbrio. Tenho sentido quase em cada jogo. E temos outro exemplo. E é algo que não aconteceu muitas vezes na história. Esteve quase a acontecer o 3-3 para Toronto. Equipas como os Nets. Como os Raptors. E eu tinha na imagem muitos anos em que 2-0, 3-0... Ui, fechou. Ah, não. Os Raptors foram até à última. No último jogo não conseguiram mais por exaustão completa. Muitas lesões também. Mas gostei muito disso. Eu adorei a série entre os Raptors e os Chifres porque vi uma equipa que estava encostada à parede e que foi sempre até ao fim. E também, até acabou, infelizmente, com uma lesão grave o Joel Embiido. Mas com uma intensidade muito alta. Eu não sei se são os mais equilibrados dos últimos anos. Porquê é que eu optei por dizer que sim, que são dos mais equilibrados? Dizeram-se que sim e que não. Sim, eu estive na dúvida. Fiz ali o nome. Porque, na verdade, é difícil encontrar um critério, como tu sublinhaste, para dizer se são ou não mais equilibrados. Não podemos ir apenas ao número de jogos. Ricardo, há vários critérios que podem ser utilizados. Eu, para responder a esta pergunta, o critério que eu utilizo é nas séries todas que vimos até agora, há um claro favorito? Eu acho que não. Eu acho que na maior parte das séries não há um claro favorito. Quer dizer, Toronto podia ter enganado os Philadelphia 76ers. Os Nets podiam ter ganho aos Celtics. Os jogos foram todos decididos por sete ou menos pontos. Quer dizer, os Pelicans roubaram jogos aos Phoenix Suns. Os Utah Jazz podiam ter ganho aos Dallas Mavericks. E, olhando para as previsões do início da época, em que as casas de apostas e a maior parte dos analistas diziam que a final mais provável era Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, que não estão. Os Nets saíram na primeira ronda feridos. E os Lakers... Desculpa, desculpa. Medo isso não íamos falar dos Lakers. Já há Lakers aqui suficiente. Há Lakers a mais aqui. Mas os Lakers não foram a ver. Há Lakers a mais aqui. Não se fala, é um tema... Não foram a ver. Não conheço assim. Mas o facto deles não estarem, de terem sido algumas das grandes figuras da Liga, não estarem nesta fase, como o LeBron... Tem o lado bom também. Tem uma coisa que é. Agora são oito equipas que estão na Liga. Destas oito, vocês conseguem dizer que alguma delas não tem hipótese de ser campeã? Ou conseguem dizer que uma está claramente acima de todas as outras? Os Suns podem ser campeões. Mas os Mavs talvez tenham dificuldades. Mas pode acontecer. Eu diria que dessas quatro equipas, talvez os Mavs sejam aquelas que... E Memphis... Memphis também não vai ser campeã. Tu vais para este. Tu vais para este. É, está completamente a ver. Consegues dizer que há uma equipa que é que... Quer dizer, há o primeiro jogo. Milwaukee ganha a Boston. Bem, Milwaukee vai tranquilamente passar esta série. A seguir, Boston dá um corretivo. Sem smart. Dá um corretivo. É porque se calhar a Boston vai virar isto. Miami e Filadélfia. Agora voltou o Imbito. Será que se eles ganham um ou dois jogos em casa... Eu acho que o equilíbrio é neste sentido. Não há claramente um favorito ao título. Isto pode ser um equilíbrio nivelado por baixo. É uma discussão que podemos ter. Mas que são equilibrados parece-me que são. Mas é só que eu não disse que não eram equilibrados. Eu disse que não eram os mais equilibrados. Muito bem. Vamos seguir em frente e vamos passar a bola. Luís, vais passar a bola... Obviamente é uma bola... Não a tenho? Sim. Está em uma pressão com a bola. Está em uma pressão com a bola. A bola é invisível. Vou usar uma expressão do barreiro. O babujo sou eu hoje, não é? Muito bem. Tem que entrar sempre no barreiro. Não se fala dos leikers, mas pode-se falar do barreiro. Miguel Minhava, senhor triple-duplo da margem... Só no barreiro. Só no barreiro. Triple-duplo faz-me logo lembrar o chegador dos leikers. É pá, não me saímos disto. Estas são referências todas pensadas para tu sofreres. Não saímos disto, é lebrona. Durante estes minutos. Já foi. Minhava, o que é que queres trazer hoje para a discussão? Quer trazer... Tive aqui algum pensamento sobre este tema. Os Knicks. Porque acho que os Knicks... Foi tão espontâneo. Acho que acho que este... Luís Alvando, o outro lá, quer dizer que não. Porquê os Knicks? Os Knicks. Primeiro porque é um franchise que pode ter mais 30 épocas, como teve a última, como teve tirando o ano passado as outras para trás, que vai continuar a ser um dos grandes franchises da América. Tipo leikers. É como é. Eu senti-me defraudado pelos Knicks este ano. Não sei se faz... O Luís não. Mas eu acho que o Ricardo partilhar aqui um bocadinho... Sim, tem, claro. Porquê? Porque olhámos para o ano passado, o quarto lugar... Quarto lugar. Um passo em frente gigante. E aí tu concordas também. No quê? Naquilo que foi o ano passado foi uma evolução tremenda. Defenderam muito. Impossível. Sim, foi uma das melhores defesas da Liga. Comparando, lá está, comparando com os últimos anos. Foram melhores, sim. Ora, aí está. E este ano conseguiram manter o treinador, que é o favorito do Avelãs. Sim. Conseguiram manter o núcleo dos jogadores, que tinha conseguido esse... E adicionaram umas peças interessantes. Ora, aí está. Kemba Walker e Evan Fournier. A época começa uma grande vitória sobre o Boston, se não estou em erro. E o pessoal dos Knicks... E grande mesmo. O pessoal dos Knicks já estava a pedir o título. Bing bong, bing bong. E o pessoal já estava a pedir o título. Também achei excessivo. Só faltavam 81 jogos também. Também era ao virar da esquina. Acho normal. E senti-me de fraudado na medida em que, mesmo que eles não conseguissem o quarto lugar, o quinto, o sexto, ir a play-off sem dúvida. Para mim não era questão. De caras. De caras. Não tinha sequer questão. Mantém-se jogadores. Depois, o Fournier, naquilo que é a teoria, nós muitas vezes defendemos a teoria e depois chegamos à prática e vemos que não bate bem em cima. Mas o Fournier não jogou quem encaixava bem. E o Kemba Walker também. Na teoria, no plano teórico, acho que até as contratações que eles fizeram podíamos ter dito. Ah, não cabe a limpeza. Eu, na leitura que fiz, faz sentido. O Derrick Rose falha muitos jogos, como acabou por falhar este ano. E é uma das explicações para as coisas não terem corrido bem. Mas a questão de Kemba começou também ali a desenhar um cenário que, afinal, as coisas não eram assim tão bem. Foi afastada a equipa, voltou, foi aplaudido de pé pelo Madison Square Garden, com os companheiros de equipa a fazerem tudo e mais alguma coisa. Passado uns tempos, fora outra vez. E depois de Julius Randle. Incontornável, não falamos de Julius Randle. É verdade. Podemos pagar por várias coisas. Já peguei aqui pela questão das contratações de um RJ Barrett que evoluiu muito. Atenção, acho que é uma das boas notícias dos Knicks para a próxima temporada. É um RJ Barrett diferente. Talvez a única. Não interessa. A grande má notícia, e que vai pôr em causa tudo aquilo que é o futuro dos Knicks, é o Julius Randle. O que é que se faz com ele? O contrato até em 2026... É para votar. Ah, bruto? Pois. O que é que se faz com o Julius Randle? Porque me parece que as decisões vão ter que ser tomadas a partir daí. E o Julius Randle, que nos últimos jogos até se pôs ali um bocadinho de lado... O Julius contra os Adeptos, do Madison Square Garden, a imprensa de Nova Iorque muito... E isso sendo um motivo de preocupação, eu não consigo dizer que a equipa joga pior sem ele. Pois, é verdade. Aquilo que o Obi Topping fez quando teve minutos a sério... Ora aí está. Mostrou que, espera aí, se calhar temos aqui material... A ganhar muito menos dinheiro. Ora aí está. E que nós podemos aplicar... E depois juntamos isto. O facto de a equipa não jogar pior. Jogar num estilo até que me agrada mais, não é? Aqueles isolamentos que... Quase para dar um tiro na cabeça. É os ataques, bola para o Randle de um lado, os outros quatro sentados na cadeira, espera o que ele faz. O jogo muito mais fluido. E juntando isto tudo, acho que podemos ter os Knicks a fazer aqui umas manobras, sobretudo com o Randle, tentar adicionar ali uma ou duas peças. E se calhar aí volta a acreditar que os Knicks podem ir para um patamar diferente. Porque neste momento parece... E é um contracenso, porque estamos a falar do jogador que na época passada fez o que fez. Mas se calhar nesta altura já é um problema. E lanço assim a questão para vocês, porque acho... Para o Luís já sabemos que vai derreter o Tivodeu e diz como que o Tivodeu lá destireta. Eu vou deixar o Luís afiar a moca mais um bocadinho. Exatamente. Mas eu acho que é grande questão. E porque os Knicks... Volto aqui ao início. Porque são um franchise que será sempre um franchise emblemático da NBA. E que está outra vez a ir para o caminho que nós pensávamos no ano passado, que já não iam voltar pelo menos tão cedo. Ok. Eu acho que os Knicks, analisando o global das duas épocas, percebeu-se porque é que eles foram buscar os jogadores que foram buscar. Portanto, no ano passado tinham muita defesa. O ataque era muito... E isso foi ainda mais explorado nos playoffs. Muito, muito dependente daquilo que Julius Randle conseguia fazer. E Julius Randle é um jogador que, apesar de ter sido o most improved player, é um jogador que tem muitas capacidades ao nível do... Tem muitas falhas ao nível do dribo. Quando precisa de criar ao nível do dribo, aquilo é... Aumenta os termos. Não é ainda um grande passador, quando leva com dois contra um. Portanto, ainda está a desenvolver-se. Obviamente, para jogar um contra um, para ser parte de um sistema, pode fazer sentido. No ano passado, eles contaram com o fator surpresa também. E, sobretudo, tinham muitas peças que eram marcadamente defensivas. E isso, para Tibodô, era mel. É o que eu gosto. Eles, este ano... Especialista defensor. Calma, Luís. Vai a Fianna Moc. Este ano, eles adicionaram jogadores que davam um bocadinho mais de ataque. Outros jogadores que podem ter a bola na mão. Outros ball handlers, como Fournier, como Kemba. Completaram a equipa. Completaram mais ameaças no ataque para o Randle não estar tão agarrado à bola e a equipa, eventualmente, em playoffs, poder ter outras referências ofensivas. Mas, o que acontece é que os jogadores que foram adicionados eram só de dimensão ofensiva e que não defendem. Do outro lado. E, isto é uma fórmula que com o Tibodô não funciona. O Tibodô começa a ficar chateado, começa a tirar esses trans e a apostar nos miúdos e a dar muitos minutos aos miúdos. Os miúdos são inconsistentes e ainda fazem muitos erros. Portanto, isto foi uma série de erros que acabaram por justificar o descalabro que foi a época dos Knicks este ano. Eu acho que eles devem manter o Julius Randle. Fizeram uma aposta grande no Julius Randle. Devem é rodeá-lo dos jogadores que fazem mais sentido. Achas que vão? Achas que devem, mas achas que vão? Acho que vão. Porque os jogadores que eles trouxeram são, sobretudo, os jogadores que vieram com o contrato de um ano. Eles queriam manter a flexibilidade também para poderem atacar este ano a Free Agency e na próxima temporada. E, portanto, faz sentido que eles tenham feito aqui uma experiência com estes jogadores. Perceber quais deles poderiam funcionar com o Julius Randle. E, daqui para a frente, começar a montar a equipa para o futuro a longo prazo. Agora, não sei se o Thibodeau era o treinador ideal para tentar meter a defender jogadores veteranos que não defendem, que não têm hábitos defensivos. Mas sou eu. Está o mal do senhor. Eu só estou a dizer que para estas peças que eles tinham este ano, ele talvez não fosse o treinador ideal. Agora, isto não quer dizer... Está a deixar no ar a ideia que não foi ele que escolheu as peças. Claro, então as peças são escolhidas pelo front office. O Thibodeau não tem nada a ver com isso. Não arrisca nada. Pois claro, pois claro. Parece uma excelente deixa para o Luiz. Eu acho que sim, Luiz. É o Thibodeau, sim. Pega-lhe, já estás aí com a moca de Rio Maior. Não dou nada. Passaste a bola para o Lago. Um lado de lá atrás. Não dou nada com a moca afiada porque acho que vocês, e eu avisei-vos durante um ano e meio, vocês viram um filme mal. Vocês acharam que os Knicks iam a caminho de não ter no quê. Nós sabemos que eles estavam muito acima e estava. Mas foi um acaso. Foi um acaso. Os Knicks não são tão bons como na época anterior. Isso claro. Não são tão maus como você. Mas são muito mais perto do mal que foram nesta época do que do bom da época anterior. Ah, pois não. Então eles iam ao play-off. A fase regular é uma maratona. Eles ficaram em quarto lugar com o Médio. Eles iam ao play-off seguramente. Então diz-me lá, dos que foram ao play-off, quem é que ficava de fora para eles irem? Oh, Luiz. Era tão óbvio que eles iam? No play-off, para mim, tem mais equipa, por exemplo, que Charles. Estamos a considerar, no início da época, no início da época, estamos a considerar que o Kembo Alcar vai estar saudável e vai contribuir a época toda. O problema dos Knicks, vamos lá ver, o problema dos Knicks é que são vários. Que o Derrick Rose não se lesiona à meia da temporada. São vários os pontos. Não tem mais jogadores que Charles, por exemplo. Não tem nada a ver. O primeiro problema é que uma equipa que tem apenas, e aqui vou forçar um bocadinho a barra, uma estrela, que é o Julius Randle, que é instável emocionalmente, que é instável no seu próprio jogo. É um jogo estranho, como tu disseste, é um jogo em que, se for preciso, em 4 minutos perde 5 bolas. Se for preciso, lança 5 vezes 3 pontos, passam 2 por cima e 2 por baixo. E se marca 4 cintas. É um jogador instável. Ele é instável emocionalmente e no seu próprio desempenho. O que não significa que, no momento em que a coisa está a correr bem, não marque 4 ou 5 bolas espectacular porque marca. É verdade. Mas quando a tua estrela, quando a tua única estrela é assim, a coisa está sempre no limite de correr mal. Porque na NBA jogas com equipas boas mesmas, que são um bocado baixo, tem equipas boas, tem bons jogadores. E, portanto, se a tua grande estrela é muito instável, aquilo está sempre no limite. Depois é uma cidade, é uma organização com uma pressão tremenda dos adeptos e da imprensa que estão cansadíssimos de andar há anos a fazer figura de verbo de encher. Depois tem um treinador, tem um treinador que eu acho que seria em todas... Eu não estou a brincar, agora é a mesma série. Eu acho que seria um excelente treinador adjunto, obviamente, com responsabilidade na defesa, em qualquer equipa da NBA. Todas. Todas. Enquanto treinador principal, eu tenho que tomar decisões a decidir quem joga, quem não joga, quando é que para o jogo, quem é que entra, quem é que sai, é só dos piores. No banco, a tomar decisões é só dos piores. E não é nos Knicks. É nos Knicks, foi em Chicago, é em todo o lado. Portanto, tem que ser despedido, é isso? Não, eu não estou a dizer que ele tem que ser despedido, eu espero que não seja despedido. É só se estivesse em Chicago, é que tinha que ir logo. Claro, obviamente, obviamente. Eu não só acho que ele não vai ser despedido, como espero que não seja despedido, que são menos uns a contar para o ano outra vez. Como é evidente, como é evidente, porque os Knicks podem ganhar jogos, e ganham, mas não vão ao lado nenhum, porque o treinador não é capaz de levar uma equipa ao lado nenhum. Tenha bons jogadores, vários, ou tenha uma equipa assim, assim como teve este ano, porque tem um líder instável, porque o Derrick Rose, que obviamente apareceu bem até se lesionar, era só o dono daquilo tudo, e depois porque o treinador, enquanto não conseguiu responsabilizar o Kemba Walker, porque lá está, foi um dos poucos que apareceu ali, que não teve, lá está, ele vai buscar o Gibson, vai buscar os jogadores que já o conhecem, que têm paciência para o aturar, que sabem as virtudes e as debilidades que ele tem, a coisa vai. Quando apareceu lá o Kemba, que era só o preferido dos colegas, o preferido dos adeptos, ele encostou, encostou e aquilo ficou muitíssimo melhor. A seguir disse, se calhar ele vai voltar. Voltou e a equipa desatou a ganhar, com aquele festival ridículo para o treinador, de os jogadores, do público, tudo a vitorear o Kemba, foi uma coisa absurda. E a seguir ele não descansou, enquanto não o encostou outra vez. E depois teve o final, que era óbvio. O Gibson, velho e incapaz de ajudar, o Derrick Rose, ilusinado, o Randall, maluco da cabeça, o treinador a patinar em tudo e o Kemba Walker a bater palmas, a gozar o prato. O que é que aconteceu? Ficaram a ver o playoff com a gente na televisão, acho que sim. Muito bem. Estão a ver os nossos comentários, acho que foi bom. Para além dos comentários, há quem depois interaja connosco através do Twitter, com a hashtag NBN Sport TV. É um desafio que lançamos, mais uma vez, para quem nos ouve, para trazermos aqui também para este podcast o vosso contributo. E o Miguel, esta semana, escolheu também um tweet de um nosso telespectador. Para, e volto a sublinhar, sermos telegráficos, meus senhores. Vamos a isso, vamos a isso. O Gonçalo Carmo lança a questão. Se o James Arda não será vítima do próprio sucesso, depois 22 pontos, 8 ressaltos, 10 assistências, seriam stats estadísticas de estrela, a não ser que este jogador já tivesse feito média de 36 pontos por jogo. E agora? É vítima do seu próprio sucesso, vamos votar com as nossas belas placas verdes e vermelhas, sim ou não? Eu estou muito negativo. Então, o Avelãs diz que sim, e eu e tu dizemos que não, Miguel. Queres que eu me explique telegraficamente? Vamos a isso. Telegraficamente, sim. Porque é que eu acho que o James Arda não é vítima do próprio sucesso? Primeiro, porque o seu sucesso em playoff ainda está por ser sustentado. Provar? Não vou dizer tão... Tem que ser mais sustentado nos momentos em que a bola esteve do lado dele. Lembram-me de uma série, assim, de repente, Houston Golden State a ganhar em 3-2, em que o Chris Paul saiu. Ele teria tido uma oportunidade para dar um passo em frente, obviamente que era num contexto mais difícil, mas tinha PJ Tucker, tinha Capella, tinha ali uma equipa bem capaz. Não o fez. Tem tido, teve jogos também ao longo da história em que, no playoff, ele não foi o jogador que tem sido na época regular e essa para mim é a grande questão. A juntar isto, ou seja, eu acho que ele não é vítima do próprio sucesso quando estamos a falar de playoff, porque em playoff o sucesso dele é muito residual. E para ser telegráfico, ele é vítima também do não se cuidar. E ele está a fazer anos e cada vez é um jogador menos explosivo, menos capaz fisicamente. E se há uns como o LeBron James, que todas as noites nos impressionam por aquilo que se cuidam pela forma como chegam e aos 37 anos vemos o LeBron a fazer o que faz, o James Arden, eu não vou dizer que não me impressiona, mas não está a fazer nada para ter maior longevidade. E aí, ele não é vítima do próprio sucesso, é vítima de alguma até falta de profissionalismo. Pois, olha, tu foste pegar exatamente no ponto que eu queria trazer para aqui e por isso é que eu votei não, não é vítima do seu sucesso. É verdade que, se calhar, muita gente esperava que ele tivesse melhores números, porque já vimos um James Arden estratégico em algumas das fases. E fazes rolares também. Para mim, o James Arden é vítima daquilo que é a aparente falta de entendimento que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Ele não cuida do seu corpo, o Luca é bom que mete os olhos nele, ele não cuida do seu corpo, espera que a época comece para meter o corpo em forma e depois, a partir daí, as épocas dele são sempre iguais. No início da época começa mal e depois vai subindo, subindo, subindo à medida que vai entrando em forma e, por isso, eu acho que são muitos anos de liga. O corpo começa já a cair e, do ponto de vista físico, ele já está no ocaso da sua carreira. Se a instaliarmos aquilo que não são métodos, não são cuidados do corpo, acho que é a receita para o sucesso. Para o insucesso, neste caso. Eu acho que, obviamente, se ele se cuida, não, não se cuida, ou cuida-se muito mal, não se cuida, se acaba por ser vítima do seu sucesso, claro. Porque a base que nós temos é o James Arden a ser capaz de levar aquilo tudo à frente. E agora não consegue. Mas não nesta época. Mas quantas épocas tem o James Arden? E te faz regular. Claro. Isso para mim é que é a grande questão. Eu se entendi bem a pergunta. É porque ele não faz números que já fez. Pronto, não faz. E porquê que estes números que são bons, para outros jogadores seriam bons, para o James Arden não são. Claro, porque ele já fez. A Vitola estava muito elevada. Mas porquê que ele não consegue manter a Vitola? Isso é outra pergunta. Isso é outra questão. Que ele é vítima de ter feito determinadas exibições e determinados números e que agora não os faz, é óbvio. Porquê que não os faz? Há culpa dele? Claro que há culpa dele. Há culpa só dele. Mas é essencialmente dele. Agora, a questão é, ele é vítima do que já fez. Claro, se ele fazia 40 e agora faz 10, é óbvio que nós achamos que é curto. Se calhar para uns que só faziam 3, se fizessem 10, era excelente. É um bocadinho esta base. Ou seja, ele parte... James Arden é super estrela. Pois é. E as super estrelas são os que fazem todas as noites. E é por isso que nós achamos que ele é vítima do sucesso. Por ter sido vítima. Achas tu? Eu não acho. Eu acho que... Ele já foi MVP. Dois contra um, como faz a Eurocite no look aí, direto. Muito bem. Pronto. Bom, vamos seguir em frente. Eu esta semana... Vá-te vencido. Esta semana, o tema que quero trazer aqui para a discussão são os Zutados Jazz. Não são uma das equipas mais sexys da Liga, mas que têm ali um... Mas podiam ser neste momento. Ao momento podiam ser. Sim, sim. Qual é a equipa mais sexys? Os Leipzig. Porquê? Ela disse que não falava dos Leipzig. Porque são, porque são. E não é nem vale a pena. Não estamos com pressa. Os Jazz têm que fazer qualquer coisa. São 3 eliminações na primeira ronda dos playoffs nos últimos 4 anos. 3 eliminações na primeira ronda nos últimos 4 anos. Já se percebeu que é curto esta equipa. Uma equipa que, no ano passado, teve o melhor registro na fase regular. Portanto, é uma equipa de fase regular que ganha muitos jogos. Competente. Bem treinada. Mas chega aos playoffs e, invariavelmente, está tela só comprida. O que é que é preciso fazer? Há quem defenda que é preciso, se calhar, uma mini-revolução. Obviamente não partir tudo, porque há ali bases boas para poder continuar a construir. Mas, se calhar, separar as duas grandes figuras da equipa, Donovan Mitchell e Rudy Gobert. E isto implica trocar um deles. E a minha questão é quem é que nós trocaríamos, se estivéssemos no lugar de Danny Endes, que é quem toma agora as decisões ali. Ou se fôssemos o Dwayne May. O Dwayne também já arrisca ali um bocadinho. No ouvido do Danny Endes, quem é que nós trocaríamos? Eu posso dizer-vos já que eu trocaria Donovan Mitchell. E sei que isto, para muita gente, pode ser uma heresia, mas eu explico. Donovan Mitchell é um excelente jogador a atacar. Rudy Gobert é elite a defender. Gobert é mais diferenciado. É mais difícil encontrar um jogador como Gobert. E, se calhar, é mais fácil encontrar jogadores ofensivamente talentosos. Seja via draft, seja via trocas. Há mais talento ofensivo um pouco por todo o lado. E, portanto, para mim, faz mais sentido manter o jogador mais diferenciado. Por acaso, tem três Defensive Player of the Year. Portanto, é um jogador que defende bem. E se tivesse o quarto, também não jogaria ninguém. E que tem sido explorado algumas debilidades defensivas em playoffs que surgem apenas porque a defesa de perímetro. Os outros quatro jogadores que deviam defender os portadores da bola no perímetro não defendem um bacalhau congelado, que é mesmo assim. E o Gobert, que muitas vezes está colocado no canto, tem que vir a correr. E com aquele corpo demora um bocadinho a chegar debaixo do seu... Não era suposto, não era? Não era suposto fazer isso. Está sistematicamente a ser colocado nesse papel. E depois, a maior parte das pessoas que olham para o jogo acham que a culpa é de Gobert. Eu não acho que a culpa seja de Gobert. Bem, pelo contrário. E, por isso, para mim, avançaria para uma troca de Donovan Mitchell se tivesse que trocar um dos dois. Eu sei o que é que tu vais dizer, mas diz. Porque o pessoal lá em casa quer saber. Eu sei que tu querias o Gobert em Chicago, mas o pessoal lá em casa... Então vou-vos surpreender. Então vou-vos surpreender. É óbvio que era o Gobert em Chicago, já queria o ano passado. Mas para essa hora de Deus não o trocavas. Claro que não trocava, como é evidente. Agora, eu acho que acontecer uma troca é o Gobert. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Achas que eles vão trocar é o Gobert? Se trocarem, é o Gobert. Mas atenção, eu alargo a discussão. Eu acho que trocam. Eu alargo. Aí eu não tenho grandes dúvidas. Sim, eu também acho que o caminho deles é avançar. Mas um ao outro vai tocar ao francês, de certeza. Mas eu acho que é larga a discussão. Então, mas o treinador é responsável quando a equipa é a melhor na fase do lado. E quando não passa nenhum jogo do play-off, nenhuma série, então não tem culpa no cartório. Não envolvem bem o Gobert no ataque. Então, e o treinador não tem nada a ver com isso? A equipa não defende um bacalhau congelado. E o treinador não tem nada a ver com isso? Claro que sim. Ou só sabe defender na época do lado? O congelado tem muito a ver com isso. Ah, claro que tem. Portanto, primeira questão. O treinador também tem que ser colocado em cima da mesa. Salve seja. Segundo, se houver troca, se houver troca, e eu acho normal que haja uma mini-revolução, eu mirei a média. Eu vou para a média. Porque o treinador também ia na carroça. Mas eu acho que se trocar em uma das estrelas, é o Gobert. Eu estou com o Ricardo, pelo que o Ricardo explicou, e também não só. Com desejos diferentes, não é? Com desejos diferentes. Não, mas se fosse de utar, também era assim que pensava. E atenção aqui um pormenor. Que eu acho que pode, embora eu acho que vai ser o Gobert, pode nivelar as coisas. O TAH, Salt Lake City em específico, é uma zona muito complicada de viver. É uma zona muito particular no seu modo de vida. E eu não sei se não pode haver aí uma surpresa, contrária à minha ideia, que é não sair a fava ao Mitchell. Porque aquilo não é... E isto aqui não é nada, não tem uma questão racista na questão, mas não é uma zona dos Estados Unidos onde a população negra viva em muita quantidade e tenha, digamos, alguma felicidade, chamemos-lhe assim, em viver. Não é. É muito complicado, porque são poucos, porque não são particularmente bem integrados na sociedade, a não ser, obviamente, um Carmelón, um Donovan Mitchell, que é um bocadinho à parte. E eu não sei se isso, no final do dia, também não pode ter alguma influência. Donovan Mitchell, que, apesar de ter alguns anos de contrato, diz que vai avaliar nos próximos dias do seu futuro, como se isto fosse free agency, não é? Eu, rapidamente, vamos ter que experimentar aqui um bocadinho para o final, concordando com isso que vocês disseram, parece-me que, de facto, em termos daquilo que é um jogador e outro, é mais diferenciado, não quer dizer que seja... É mais difícil de encontrar. Diferenciado o Rodrigo Albert. Desildiram-me também os Jazz, uma das equipas que me desildi muito, porque colocámos a expectativa muito mais elevada. Fazer aqui uma referência, eu acho que a lesão, e posteriormente a troca, foi assim, não foi? Foi. Primeira lesão, depois a troca, exatamente, do Joe Ingles, foi alguma da cola que aquela equipadinha, e o Ingles era um jogador que envolvia bastante o meu governo, e é só para fecharmos este tema. Eu acho que isso também contribuiu para este insucesso. Aquilo mesmo não jogando era importante na equipa. Muito, muito importante. Exatamente. Antes de fecharmos, ainda vamos lançar mais um tweet de um nosso telespectador, o tweet que eu escolhi para esta semana, e que é o tweet do Tiago Campos, o Tiago Campos, que, antes de fazer a questão, dá-nos os parabéns, dá-nos a Sport TV os parabéns pela iniciativa, de ter então o podcast NBA na Sport TV. Diz que está ansioso por nos ouvir a falar da nossa modalidade, do jogo que tanto amamos, e lança uma questão que é muito pertinente, que daria para muito tempo, e por isso vamos ter que ser concisos, porque esta é a parte em que somos telegráficos. Meus senhores, por favor, respeitem os tempos. Não, professor, por favor. Poderá Yanis Antetokounmpo ser considerado o melhor europeu de sempre, se vencer mais um título esta época? Sim ou não? Muito bem. Mais uma vez, não há consenso. Eu e o Minhava achamos que não. Vamos ter que falar isto assim. Avelãs acha que sim. Avelãs, vou-te deixar para o fim, para tu ficares a pensar na tua resposta. Eu rapidamente. Os títulos são de facto importantes, e ter um jogador como Yanis, a carregar a equipa ganha com um significado diferente, acho que a longevidade de Dirk Nowitzki, e tudo aquilo que ele fez na Liga, e o ter entrado na Liga quando entrou, que ainda os europeus tinham aqui pouco espaço, acho que esperamos mais um bocadinho. O Yanis, a manter este registro, acho que esta distinção lhe vai caber, mais cedo ou mais tarde, acho que ainda é cedo. Eu vou alinhar na tua linha de pensamento, acho que não é apenas a contabilização dos títulos que define quem é que é o melhor, porque senão teríamos que dar a Bill Russell o título de GOAT, como a grande estrela que tem mais títulos, aliás, tem mais anéis de campeão do que dedos, e julgo que tem os dedos todos, das duas mãos, pelo menos nas fotografias. Inclusive nos pés. E nos pés também. Mas Yanis tem oito anos de Liga, Novitski 21. Há algumas coisas em que há aqui um paralelismo, ambos foram uma vez campeão, ambos foram uma vez MVP de finais. É verdade que Yanis tem dois MVPs de fase regular, Novitski tem apenas um, mas, e depois Yanis tem algumas coisas que Novitski nunca teve, foi quatro vezes All Defensive Teams, e foi uma vez Defensive Player of the Year, para além de Most Improved Player. Novitski não tem nada disso. Mas Novitski tem coisas que Yanis não tem, nem vai ter nas próximas duas semanas, mesmo que ganhe o título de campeão. Novitski tem 14 eleições para o All Star, 12 vezes All NBA, o Yanis vai ultrapassar isto, não há sobre a dúvida. É, a questão é essa, mantendo o ritmo, claro. Mas Novitski é o sexto melhor marcador da história da NBA. Acho que temos que ter um bocadinho mais de respeito pelas lendas do nosso jogo. O Novitski conquistou muito nos seus 21 anos enquanto jogador da NBA, e não é por ter o Yanis mais um título do que o Novitski, e até pode ter mais um MVP de finais, que o Yanis, de repente, é o melhor europeu de sempre. O Luís vai contrapor, não é? Eu vou contrapor, porque eu não vou contrapor o que vocês disseram. Eu subscrevo tudo. A questão, a pergunta é, pode? Pode. É óbvio que pode. Há quem considera que sim. Eu acho que pode. Porquê? Porque essencialmente, concordando com tudo o que vocês disseram, qual é a lógica da competição da NBA? É ganhar o último jogo da época. E, efetivamente, se o Giannis fez o Milwaukee Bucks este ano ganhar o último jogo da época, ele vai, com menos de metade das épocas do outro, ter o dobro dos campeonatos. Luís, eu vou contrapor isso. Tudo o resto... Quem é, para ti, o melhor jogador da história? É o Bill Russell ou o Michael Jordan? Quem é? Quem é? Isso é uma resposta adicional. Mas a questão não é esta. É o Russell ou o Jordan? Isto não tem dúvida nenhuma. Então, mas é um dos critérios diferentes, mas é para avaliar a mesma coisa? Mas se tu ouviste-me dizer que é só o que ganha, foi isso que eu disse? Tu estás a dizer... Andamos aqui para quê? Não, o essencial é isso. O essencial. Não é a única coisa. Mas não medimos as carreiras dos jogadores apenas pelos títulos, certo? Não, eu comecei por dizer. Eu nem disse que sim. Eu disse... A pergunta é, pode? Pode. Pode ser considerável. Porquê? Pode ser considerável. Eu não disse que eu considerava. Eu disse que pode ser considerável. E eu concordo. Não, eu disse que pode. Tu fizesse sim. Não, porque pode. Pode. Eu não disse que eu concordava. Eu disse que pode. Pode ser ou não? Deixem aberto. Como é que tu fizesse ainda há bocado? Dança aqui. Porque acho que pode. Eu acho que é um critério. É um critério para alguém. Não é forçosamente o meu. É um critério dizer assim. Mas ele, em menos de metade das épocas do Novitsky, e estamos a pôr a conversa no Novitsky, não sei porque é que não vamos do Gasol, por exemplo. Por exemplo. O Gasol vem atrás. Por exemplo. Mas é assim. Pode, pode, pode. Concordas? Não sei. Muito bem. Acho estranho. Mas nós não vamos deixar isto em aberto. Temos que fechar, porque já temos a nossa produtora aqui a fazer nos sinais, para nós fecharmos o podcast. É a gera de jogada. E por isso temos que fechar esta primeira edição do podcast NBA na Sport TV.